já desenvolvemos bastante, se a gente pegar da década de 80 para cá, quando a Avenida Brasil era um fiato, não se falava em infraestrutura, mas também, de lá para cá, nós tivemos um contingente populacional muito grande. Mas, antes da gente falar da questão populacional, eu gostaria que você ainda me continuasse falando da infraestrutura de ontem, da infraestrutura de hoje e o que pode ser de infraestrutura para Santa Luzia no século XXI para essa Revolução 4.0, essa nova Revolução Industrial. Para fazer isso, a gente teria que fazer, eu dividiria essa tarefa em duas etapas. A primeira etapa é nós termos uma consciência muito clara do que é a infraestrutura instalada de Santa Luzia hoje. Como ela é. Primeiro a gente faz a identificação de como ela está e depois nós temos que fazer um juízo de valor dessa infraestrutura. Se essa infraestrutura existente, ela atende ou não aos anseios das pessoas que moram na cidade. Primeiro você identifica qual ela é e depois você fala assim, olha, isso é bom ou ruim? Então nós temos que saber hoje, por exemplo, as rodovias que passam aqui são suficientes? A quantidade de energia elétrica, a semiga, a concessionária, fornece, ela permite uma expansão industrial da cidade? Tem um documento que foi feito pelo IFMG que dá indicativos que não. por exemplo, como é que está a rede de água hoje? Todas as casas são atendidas? Infraestrutura de esgoto é atendida? Então nós passamos por um primeiro momento em que a gente faz essa avaliação de qual é o estágio atual e de que que é, qual é o juízo de valor que nós fazemos nesse estágio atual. Isso é fundamental, isso tem que ser feito com muita precisão e tem que ser exposto para a população para ver o que que era, qual que é o juízo de valor que ela faz dessa infraestrutura, para ver se essa infraestrutura atende ou não aos anseios da população. Amaí, você teve acesso ao estudo do IFMG, que na verdade são três volumes que eles fizeram ali entre o ano de 2018 e 2019, que traçam o mapa da cidade em, eu falo que na verdade em cinco eixos, o eixo industrial, o eixo da Avenida Brasília e do entorno, o eixo do Rodoanel e do entorno, o eixo de Macaúbas, Pinhões, Taquaraçu de baixo e, por fim, aquele eixo da parte alta e do entorno. Logicamente que aqui a gente não vai falar das conclusões, mas a gente consegue ter um mapa, é claro, da necessidade de infraestrutura que a gente está falando aqui para desenvolvimento, a gente não está falando de infraestrutura só no âmbito presidencial, mas é para atração de investimento, é dentro daquela conversa que a gente teve na última live, eu convido a você que ainda não assistiu, assista a live do Empreendedorismo com o professor Daniel, foi na última, está aqui na nossa página, a gente também está colocando no YouTube. Qual infraestrutura que é necessária dentro desse estudo que você teve acesso para que esses eixos, seja o industrial, seja da Avenida Brasília, Rodoanel, Macaúbas e Parte Alta, dê conta das demandas de crescimento, necessidade de geração de renda com essa nova economia do chamado novo normal pós-pandemia? Amai. Bem, eu acho que eu vi, eu tive acesso a parte desse estudo, não tive acesso a ele todo e nem fiz um estudo muito detalhado dele, mas o que eu poderia dizer em antemão com o que eu consegui estudar, por isso, se alguém me desculpe se eu, que eu não fui, não tenha sido preciso ou cometa algum erro, é o seguinte, é que o modelo, o modelo de desenvolvimento que ele está, que ele é usado como referência é um pouco ultrapassado, ele não está em total sintonia com o modelo de crescimento econômico atual, portanto, ele parte dos pressupostos de uns eixos de desenvolvimento, desenvolvimentistas, que já não é em grande voga e não é o que está realmente fazendo essa grande revolução. Então, e ele, por esse momento, eu acho que ele teria que ser, teria que ter um outro, um outro capítulo dele em que você trabalha muito mais a questão de ambiente, propriamente dito, do que, no entanto... Tem um problema aqui, só um pouquinho, tá, vou aqui, volta pra gente, é um capítulo do estudo, por favor. eu queria, eu acho que seria bom ter um capítulo adicional em que a gente conseguisse vislumbrar novas circunstâncias de empreendedorismo que não estão tão privilegiadas nele. Então, por exemplo, a ambiência, propriamente dita, é uma das questões fundamentais hoje pra você promover novos crescimentos de negócio. Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje você, pra poder, grandes empresas, elas fazem quase que um leilão mundial pra saber onde elas vão instalar suas novas sedes. E pra isso, elas pensam na infraestrutura tal qual está privilegiado naquele estudo, mas ela também pensa num sentido mais amplo de infraestrutura, que é o seguinte, fornecer bens e serviços para que os seus empreendedores, seus funcionários altamente qualificados queiram morar e desempenhar suas tarefas na cidade. Então, por exemplo, aqui em Santa Luzia, nós poderíamos pensar de uma maneira de criar que aqui fosse um ambiente pra que as pessoas pudessem empreender de maneira mais ampla do que simplesmente fornecer funcionário pra uma indústria. Você cria uma ambiência de modo que o local seja interessante pra que pessoas qualificadas interessantes venham promover e desenvolver a economia local. Ou seja, tornar o local cada vez mais plural. local.